Meus amigos, olha o que eu tenho aqui, 18 litros de tinta branca, velho, tá fechado isso aqui, deixa eu ver se dá para não abrir aqui, não sei nem como é que ele faz, ó, rompe o lacre aqui, como é que rompe o lacre, meu Deus, acho que não vai dar não, hein, então vamos jogar com o lacre mesmo assim, porque eu quero ver ela estourar lá embaixo, mano, tá cheio, tá cheio, 18 litros, a 30 metros de altura, mano, esse vídeo tá maravilhoso, deixa o seu like aí, posso soltar, é isso? Vai, então vai, ó, 1, 2, 3, fui! Eita, brela!